E aí, tá firme aí? Tranquilo? Tu quer falar comigo melhor no telefone? Emerson, olha só o que eu te falei. Eu tô aqui com a sua mãe, eu trouxe ela aqui. Queria que você ouvisse. Fica tranquilo. Tô abraçado com ela. Escute que eu vou te falar. Tá escutando, Emerson. Tá escutando falar contigo. Vem cá, vem um policial com ela, que eu vou dar a arma na mão. Tira a mão do fuzil, rapaz. Bota a arma no chão. Sua mãe tá aqui. Não, filho, pelo amor de Deus. Não, que isso? Caminha devagar. E você vai colocar a arma no chão. Isso aí. Fica tranquilo, tô sem avançar. Vamos avançar agora pra revistar você, ok? Bota a mão no caminhão. Bota a mão no caminhão, Emerson, ok? Mãe, fica comigo aqui, daqui a pouco você vai falar com ele, tá bom? Vamos ficar aqui um pouquinho e deixa eu dar um atendimento. Vai ser atendido. Olha lá, vai ser atendido. Vem cá. Deixa atender. Tá bom? Deixa eu atender. Vem cá. Vem. Vamos lá pra gente ver o atendimento. Vem. Deixa eu ver o atendimento. Fica tranquila. Fica tranquila. Tranquila. Fica tranquila. Obrigado.